Como eu montaria uma pool de liquidez agora no início do nosso bull market? Então vamos lá, nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês o racional que eu utilizo e praticamente o que devemos fazer para poder ter uma pool agora montada onde a gente consiga ganhar de duas formas, com a coleta de taxas e com o aumento que o mercado tem a nos proporcionar durante os próximos 12 meses. Então vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês como eu raciocino, como eu monto e qual seria a minha ideia a partir de agora. Então vamos lá. Ah, não está inscrito no canal? Inscreva-se no canal, estamos indo rumo a 70 mil inscritos e você tem que fazer parte deste momento incrível aonde mudaremos a vida de muita gente através das informações que a gente passa e orientações educacionais que passamos aqui no nosso canal, ok? Então vamos lá. Eu estou no gráfico do Bitcoin, só para fazer aquela análise rápida antes de começar a mostrar o vídeo das pools de liquidez. O Bitcoin tocou em uma resistência psicológica aqui, que é os 90 mil. Lembrando que sempre que temos um número cheio, 80 mil, 90 mil, 100 mil, existe uma resistência psicológica e automaticamente temos uma realização de lucro que o mercado necessita fazer para seguir em crescimento em alta, ok? Temos aí expectativa de alvo do Bitcoin, praticamente entre os 102 mil e os 156 mil dólares para os próximos 12 meses. Então é só ter paciência e aguardar que o nosso momento vai chegar. Então vamos lá, montar uma pool de liquidez. O que é que eu utilizo primeiro de racional? O que nós devemos fazer a partir de agora que você vai montar uma piscina de liquidez no mercado é escolher, deixa eu só trocar aqui rapidamente para poder a gente... Estou trocando a minha carteira aqui para poder mostrar para vocês mais ou menos alguns detalhes aqui, ok? Espera aí, vamos lá... Estou escolhendo uma pool aqui que estaria um pouco dentro desse nosso racional aqui, ok? Deixa ele abrir aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, você note que nessa carteira aqui eu tenho três pools. Link com Ethereum, Ethereum com dólar e Zero com Ethereum. Aqui nós temos duas carteiras, Link com Ethereum e Zero com Ethereum, dentro do racional de bull market. E Ethereum com dólar é apenas uma piscina com uma alta possibilidade de coletar taxas, ou seja, ela vai coletar mais taxas do que essas outras pools, mas ela tem um freio para o crescimento do meu capital, que é o USDC. Então eu estou optando agora, diante da perspectiva dos próximos 12 a 15 meses, estarmos aí com alta no mercado, na grande maioria dos ativos, eu estou optando em colocar duas altcoins com uma boa correlação. O que seria isso? Seria eu pegar através do DeFi Lama o Correlação, o Correlation Matrix aqui e colocar, por exemplo, os tokens que eu estou pretendendo utilizar na minha pool e analisar a correlação que eles possam ter nos últimos 30 dias ou até reduzir para os últimos 7 dias e poder ver, encontrar de forma mais fácil aquela que andou mais próximo. O que seria a correlação? É quando um token, em relação ao outro, sobe e desce muito próximo, o que faz com que o seu range permaneça muito mais tempo coletando taxas do que simplesmente saindo do range e você deixando de coletar taxas. Então, ao colocar aqui, você vai buscar as piscinas, os pares que estejam com a correlação mais próximo de 1. Por exemplo, nós temos aqui essa de BNB com Ethereum, aqui, a uma correlação de 0.97, o que está uma excelente correlação no momento. E temos uma de BNB com 0, cara, melhor correlação que essa, praticamente impossível, 0.99, o que dá um par desse muito interessante para a coleta de taxas. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que encontrar. Depois de encontrar um token com boa correlação, você vê aquela minha pool que eu mostrei aqui, de 0 com Ethereum, ok? Ele está aqui, eu armei com 2.000 com esse range aqui. Vamos ver quanto tem de previsão para gerar esse tipo de ativo. E olha só a forma que eu armei. Eu coloquei pouquíssimo Ethereum e muitos tokens 0. Porque o token 0 deverá subir proporcionalmente mais do que o Ethereum. Ou seja, a assimetria de alta do token 0 é maior que a de Ethereum. Só que Ethereum, para mim, é um token mais seguro. Então, qual é o meu objetivo nessa piscina? Que, ao subir o token 0 mais do que o Ethereum, o contrato inteligente vai transformar, vai vender os meus tokens 0 e vai comprar Ethereum. Então, ao final da corrida do Bull Run, eu vou estar com mais Ethereum e menos 0. E o meu capital vai ter dobrado ou até triplicado o valor. Além disso, eu estaria ganhando, coletando taxas aqui. Então, desta forma, eu consigo ganhar de duas formas diferentes. O aumento do meu capital mais as taxas coletadas. Que essas taxas eu posso coletar a hora que eu bem entender. E pegar esse dinheiro ou reinvestir na minha pool de liquidez. Ou até comprar outra criptomoeda e colocar em uma carteira de hold. Abrir outra pool e fazer juros compostos. Ou seja, existem várias formas que a gente tem. E a gente estará lá, inclusive, já avisando a galera da última turma do Avengers, do DeFi. A gente vai estar fazendo a primeira aula ao vivo de novembro na próxima semana. Durante essa semana, eu vou estar deixando a data lá no nosso Discord. E também vou estar comunicando em vídeo qual será o dia e a hora da nossa aula ao vivo de novembro. Que será na próxima semana. Então, já coloque aí que na próxima semana teremos esse encontro ao vivo com os alunos da última turma do Avengers, do DeFi. E, claro, todos os outros alunos também estarão participando. Inclusive, quero agradecer às centenas. São mais de 1.200 alunos só no Avengers, do DeFi. Isso, para a gente, é altamente reconfortante. Porque sabemos que estamos ajudando. Inclusive, dá uma olhada na minha rede social, no meu Instagram. Eu acabei de postar ontem um testemunho incrível de um aluno da última turma do Avengers, do DeFi. Tá bom? Então, vamos lá. Então, diante disso, eu uso essa estratégia. Eu escolho aqui, por exemplo, olha só. Redbase, Brett, que é a memecoin da Redbase. Se eu quero utilizar ela lá na Redbase, eu coloco ela aqui e eu vou buscar aqui, Brett. Olha só, Brett com Bitcoin era o melhor par. Mas eu tenho Brett com BNB e eu tenho Brett com Ethereum, que não está tão ruim a 0.84 aqui. Ok? Tenho Brett com Zero. Só que, por que que Brett com Zero não é um bom par? Porque pouquíssima gente vai estar trocando Brett por Zero. Ou Zero por Brett. Lembre-se, você tem que unir uma moeda forte, tipo Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Polygon. Uma moeda forte com uma moeda de médio porte. Por quê? As pessoas que têm Ethereum, elas podem querer comprar Brett. As pessoas que têm, de repente, BNB, podem querer comprar Zero. Mas é muito difícil alguém que tem Zero querer comprar Lidl, por exemplo, ou querer comprar AVE. É muito difícil. Então, elas têm até uma correlação boa, mas não funciona. Vamos dizer aqui, o cara está na rede Polygon e ele quer montar uma pool na rede Polygon. Você tem aqui a linha da rede Polygon. E aqui você vê que a melhor correlação está Polygon com ARB e Polygon com Ethereum. Então, o que significa? A volatilidade é bem menor entre as duas e ela vai ficar mais tempo no range. Então, você pode, utilizando a rede Polygon, abrir uma pool de Polygon com Ethereum. E o seu capital irá crescer muito mais do que se você estiver em Polygon com dólar. Ok? Quero que vocês deixem no comentário aí se vocês fazem essas pools e qual é o par que você mais gosta. Até para que outros possam ver que tem bons pares, desses que eu não mencionei aqui. Se você utiliza algum par diferente e se está tendo resultado com esse par. Eu quero que você coloque aí nos comentários para a gente poder identificar. E até, se eu ver que é um par bom, eu vou dar like e vou fazer algum comentário lá para você. Tá bom? Então, obrigado aí a todos que estão inscritos no nosso canal, que deixam o like. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Amanhã a gente se vê novamente com mais um vídeo aqui no nosso canal.